Boa tarde, meu nome é Wallace, eu trabalho na IGTA há mais de 15 anos. E a IGTA sempre foi uma das empresas líderes no mercado de energias renováveis no Brasil e no mundo, e eu vou falar um pouco aqui da experiência nossa da energia fotovoltaica e o que nós temos de expectativa para os novos equipamentos, como vai ser o mercado para daqui a alguns anos. Muito obrigado. A IGTA, ela está no mercado de energias renováveis já há vários anos no Brasil. Em 2010, foi a nossa primeira experiência com uma planta fotovoltaica de 1 megawatt. Foi a primeira planta de grande porte instalada no Brasil, em que os inversores eram relativamente grandes para a capacidade daquela planta. Foi uma planta muito importante para nós, em que na época a solução fotovoltaica ainda não era viável. Cada módulo fotovoltaico custava mais de 2 mil reais e isso gerava um custo da energia bastante alto para uma energia fotovoltaica. A partir de 2012, com a crescente redução dos preços das energias fotovoltaicas, surgiu uma resolução da ANEL de uma chamada de projeto estratégico 14, de P&D da ANEL, em que vários projetos foram realizados para se estudar a implantação de plantas fotovoltaicas no Brasil e qual seria o impacto disso em diversos tipos de soluções distintas. E nessa possibilidade, junto com a resolução da ANEL 482, que regulamentou o mercado de inserção de plantas fotovoltaicas em residências e comerciais, teve vários e vários projetos de conhecimento e, a partir disso, de estudo de impacto desses equipamentos na rede elétrica. Nessa época, em 2012, a IGTAM participou de vários projetos. Os estádios da Copa, que tiveram fontes de energia fotovoltaicas, todos eles foram utilizando inversores da IGTAM. Seja a solução do Mineirão, com 98 inversores, seja a solução do Maracanã, com 20 inversores de 18 kW, seja a solução da Arena Pernambuco. Outros projetos com outras empresas também foram realizados, seja a solução de tanquinho da CPFL, em que tinham três plantas distintas, duas ficas e uma com tracker, seja a solução da Petrobras, seja a solução do Parque Vila Lobos, em São Paulo. Com todas essas soluções, foi possível conhecer um pouco a estrutura das soluções fotovoltaicas e, ao mesmo tempo, tomar conhecimento de como isso poderia ser melhorado. A partir de 2014, 2015, com a redução cada vez maior dos custos dos módulos fotovoltaicos, a energia fotovoltaica começou a disseminar. E o mercado se dividia em duas vertentes, a vertente da geração distribuída e a vertente do mercado central, com a inserção do primeiro projeto. Com a geração distribuída, existiam muitos problemas que as concessionárias sempre tinham dúvidas sobre como funcionava o inversor e qual seria o impacto desse na solução de uma planta fotovoltaica frente à rede da concessionária. Eles tinham muita dúvida, porque eles não entendiam como que o inversor, ele próprio, fazia a operação de sincronização, como ele próprio não necessitava de reler a adicional de sincronização para a entrada em carga. Tinha uma preocupação que os inversores, uma vez instalados nas plantas, iriam gerar uma quantidade de harmônicas muito elevada. Isso principalmente devido à crença antiga dos inversores de onda quadrada, que geravam formas com harmônicos muito grande e com impacto na rede. Existia também uma preocupação que os inversores pudessem contribuir para a redução de distúrbios e que, numa vez desconectados os inversores, ao retornar, eles tivessem um tempo de reconexão adequado. E a principal preocupação sempre foi a proteção anti-ilhamento dos inversores fotovoltaicos. Ao mesmo tempo, se desenvolveu o mercado das plantas centrais. E as plantas centrais foram leiloadas a partir de 2014 e eram plantas de grande capacidade de produção e potência. A primeira planta fotovoltaica central que a Ingetema fez no Brasil foi através do leilão de 2014, que é a planta de Guaimbeiro, de 150 MB, e a partir disso se seguiram várias plantas. As preocupações que existem nas plantas fotovoltaicas centrais são distintas das preocupações que existem nas plantas fotovoltaicas de geração distribuída. Porque as plantas centrais têm que obedecer basicamente o mesmo regulamento que rege a conexão de plantas eólicas e fotovoltaicas. Então, existe uma necessidade diferente em frequência, diferente em supertabilidade de subtenção, diferente em capacidade de geração de reativo e, ao mesmo tempo, a planta tem que ter modos de controles automáticos para que ela faça controles que são completamente distintos da geração distribuída. Dessa forma, a Ingetema fornece as soluções também para as plantas centrais com equipamentos específicos e, principalmente, com o Power Plant Controller, que é o equipamento que faz o gerenciamento de toda essa geração que está sendo feita em uma planta central. Porém, voltando ao mercado de geração distribuída, que é o foco, sempre existiu uma preocupação que, uma vez instalado o sistema fotovoltaico, a pessoa acredita que ela vai estar, de certa forma, independente da rede elétrica. Mas isso não é verdade, porque ela produz basicamente durante os horários de produção solar, exportando o excedente do que ela não consome e nos horários que ela não produz o suficiente para o seu consumo. E, ao mesmo tempo, durante o período da noite, ela acaba absorvendo toda essa energia da rede. E o mais interessante é que essas plantas, uma vez conectadas à rede elétrica, na falta da rede, o estabelecimento, apesar de ter uma fonte de geração fotovoltaica, também se desconecta. E a planta também fica sem energia. A solução com o armazenamento de plantas fotovoltaicas é uma solução que parte da energia que é gerada, é utilizada para armazená-la em baterias, em sistemas que possam manter a energia da rede e a própria energia. De tal modo que, numa desconexão da rede elétrica, ele consegue desconectar da rede e gerar a sua própria consumo de energia dentro do estabelecimento, da residência de todo esse sistema. Nós classificamos os sistemas de geração com armazenamento de energia em três modos distintos. seja uma solução backup em que o principal objetivo é manter energia dentro do estabelecimento da residência, do comércio, mesmo na falta de energia da rede, mantendo principalmente aquelas cargas críticas que não podem faltar. Nós temos um segundo sistema, que é o sistema completamente isolado, em que o cliente não tem acesso à rede elétrica desse ponto de instalação. E agora, nós estamos verificando a viabilidade de sistemas que praticamente permitem que o estabelecimento tenha uma independência da rede elétrica, independente da quantidade de horas de falta de energia. A rede elétrica passa a ser a fonte backup dele de fornecimento de energia. A solução backup convencional, ela basicamente, ela armazena energia excedente, fornecendo energia de maneira prioritária às cargas do próprio cliente e exportando todo o excedente. Quando ocorre o desligamento da rede elétrica, o inversor, ele provoca a desconexão da rede externa e passa a fornecer energia para todas as cargas críticas do cliente ou aquelas que ele determinou. Uma característica desse sistema, que esse sistema de proteção da função backup, ela não é uma transição sem interrupção de energia. Essa interrupção de energia, ela ocorre durante breves momentos entre a detecção da falta, a desconexão da rede e a formação do grid novamente. Para inversores de pequeno porte, esse tempo é de em torno de 6 milissegundos até 12 milissegundos. Para inversores de maior porte, esse tempo pode chegar até 50 a 200 milissegundos, dependendo do tipo do equipamento e da solução que vai ser adotada de desconexão da rede elétrica. No retorno, obviamente, da rede elétrica, ele sincroniza novamente a rede e o retorno à alimentação pela rede elétrica é feito sem interrupção de energia. Deste modo, a solução backup ela permite que toda vez que a capacidade da bateria está completamente carregada e estando conectada à rede que toda energia gerada fotovoltaica a mais também seja exportada. Também gere dividendos ao cliente. A solução isolada é aquela solução em que o sistema ele não tem acesso à rede elétrica e muitas vezes hoje ela é mantida por um sistema por geradores. O problema do sistema de geração por diesel ou por gasolina é que ele é um sistema com equipamento ele não é tão caro porém ele exige constante manutenção e ele muitas vezes acaba falhando quando você mais precisa dele. O sistema de armazenamento com energia fotovoltaica acoplado ao sistema com baterias ele tem que ter uma capacidade de absorção de energia suficiente para que durante todo o período de não produção de energia fotovoltaica todo o sistema seja mantido pelas baterias. Então a capacidade das baterias instaladas nesse sistema é relativamente alta. Só que existem determinados locais do Brasil em determinadas situações que não tem como levar a energia a esse local conectado a rede pública a rede elétrica do sistema nacional e a solução isolada mantida por gerador era a solução vingente. Esse daqui é um exemplo de um caso que nós temos na divisa do Brasil com a Colômbia numa base do exército em que foi instalado um sistema fotovoltaico que mantém energia da base independente da geração por gerador diesel. E esse sistema ele consegue manter a vila com toda a energia dela por até três dias sem a produção de energia fotovoltaica. Então isso garante uma estabilidade do sistema e ao mesmo tempo uma redução do consumo do combustível. Por incrível que pareça para transportar combustível até essa localidade custava quase o custo do litro ficava quase 40 reais o litro do diesel para chegar a essa instalação. Estamos agora tendo um novo uma nova divisão em que está cada vez mais sendo viável com a redução dos custos das baterias de integração com outros sistemas de armazenamento a possibilidade de você ter um sistema que esteja on grid mas ao mesmo tempo tem a capacidade de se ficar por grandes períodos sem energia da rede de tal modo que esse sistema se não tiver a rede por dois ou três ou quatro dias ele consegue operar de maneira contínua. então a capacidade de armazenamento em baterias tem que ser suficiente para suprir a necessidade da residência por dois ou três dias. A planta fotovoltaica ao mesmo tempo tem que ter uma capacidade de carregar todos os temas de bateria num dia de produção normal. E por fim com esse conjunto é possível exportar o excedente de energia quando conectado à rede e quando desconectado da rede eles operar de maneira independente fornecendo energia por longos períodos independente da rede elétrica. Isso seria a união do sistema isolado mais o sistema conectado à rede elétrica. Acreditamos que a próxima geração de inversores vão ser todos com essas possibilidades de gerar energia fotovoltaica e compartilhar e armazenar energia em baterias e que as soluções das plantas no futuro próximo não vão ser mais plantas somente conectadas à rede em que não tem capacidade de armazenar energia e conectar essa energia quando necessário nem como solução backup nem como solução de uma casa independente. Cada vez mais temos uma tendência que as soluções serão com soluções fotovoltaicas em que as residências serão independentes da rede elétrica em geração e a rede elétrica terá a função primordial de uma solução backup se ocorrer alguma falha do sistema ela pode absorver da rede elétrica ao mesmo tempo com a diferenciação de tarifas no sistema de armazenamento ele vai ser possível exportar energia excedente e ao mesmo tempo fornecer energia naqueles momentos de energia elétrica ser mais cara de maneira inteligente isso isso tudo monitorado por sistemas cada vez mais informatizados e mais claros com diferentes tipos de amostragens gráficas soluções de modo de armazenamento e ao mesmo tempo de mostrar ao cliente qual é a capacidade de armazenamento que ele está quanto está sendo a geração fotovoltaica quanto está sendo absorvido pela rede o que ele está gerando de maneira independente de uma maneira completamente transparente no software de monitoramento e tudo que se vê na solução de monitoramento se vê também através de aplicativos móveis em que a produção da bateria mas a produção da fotovoltaica a energia fornecida às baterias podem ser visualizadas enquanto se importa e exporta da rede elétrica então fundamentalmente o que nós acreditamos do inversor do futuro a evolução dos inversores é que os inversores com armazenamento serão cada vez mais inseridos como em 2012 nós começamos uma lenta inserção dos inversores fotovoltaicos no cotidiano da vida das plantas no Brasil hoje nós estamos começando o mesmo processo com uma lenta inserção dos sistemas com armazenamento de energia fotovoltaicos e isso está se acelerando cada vez mais devido ao barateamento do custo das baterias da flexibilidade que essa solução permite inclusive deixando a planta imune a blackouts principalmente oriundos por falhas de geração de outros sistemas de energia a IGTA ela foi uma das primeiras empresas a investir no Brasil no segmento de energia renovável hoje nós detemos mais de 30% de energias renováveis seja eólica seja fotovoltaica no Brasil com plantas centrais plantas descentralizadas geração eólica com fornecimento dos nossos inversores nas turbinas eólicas para os grandes fornecedores e é uma empresa com uma forte presença nacional em que estamos aqui estudando muito obrigado e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.